Olá, queridos canal Apocalipse Final dos Tempos, 20 de abril de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho da irmã Elisabeth Pfeiffer Piva. Minha querida, muito obrigada por ter compartilhado esse sonho maravilhoso que você recebeu. E o sonho dessa querida irmã também tem a ver com o meio de transporte, mas com detalhes específicos que faz parte da criatividade do pai. Então vamos verificar como foi esse sonho. Ontem à noite eu fui deitar e era 11h30, com pensamentos tentando me desanimar sobre o arrebatamento. Então sonhei que estava na casa do meu pai e eu via um carro estacionar na frente da casa, na contramão. Fiquei olhando se era meu esposo porque ele sempre estaciona ao lado em uma rua sem saída. E começou a sair uma fumaça do carro e essa fumaça foi se aproximando e eu comecei a sentir uma paz e eu disse É o arrebatamento! E a fumaça foi me rodeando e eu comecei a sentir o meu corpo subir. Então acordei. Achei bem interessante o fato do carro estacionar na contramão, porque nesse mundo corrompido é assim que parece que vivemos. E também de eu estar na casa do meu pai, porque serão resgatados somente aqueles que vivem na dependência do Pai Celestial. Nosso pai é maravilhoso e sempre está renovando a nossa esperança. Música 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 Música